Música Bora lá, vamos esbanjar a bala, bom que boa, agora sim, tudo que eu queria, agora vamos embora Tudo que eu queria meu amigo, agora a gente pega o double tap Mas a gente não vai pegar o double tap agora porque eu quero montar essa peça aqui antes Double tap a gente pega depois Agora vai ser mais rápido, a gente já tá terminando de fazer as paradas tudo A gente só precisa de grana agora pra montar, pra pegar, eita, pra pegar o Gorvanouks E também dar peca punch Dá pra fazer sem peca punch até o 30, mas eu vou dar peca punch pra matar mais rápido Bora lá que a gente vai pegar o atalho aqui Pegar a Regan que a gente vai correr mais rápido O atalho é sempre quando aparece o caminhãozinho, ó, caminhãozinho que você pega e desce E o caminho aqui que você pega o atalho Eu tô gravando esse vídeo também, galera, porque tem um cara aqui da minha rua que assiste meus vídeos Que me enche o saco pra me trazer esses zombies, cara Então eu tô gravando aqui pra ele parar de me incomodar também Bora lá, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a peça aqui Vai pegar o tele... Ah, a gente não vai pegar o teleporte A gente vai pegar outra pecinha que tem ali na casinha pegando fogo Bora lá Deixa eu só ver se... Vou pegar mais uma grana aqui Já está aberto ali, vamos pegar mais uma grana Vamos lá, filho, vou pegar dinheiro aí, cara 10 mil tá bom Opa Vamos lá Vamos pegar outra pecinha aqui Vou dar o ponto de referência pra você pegar a pecinha aqui de boa Achar a casinha pegando fogo mais rápido Tem um ponto que serve de referência pra você Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, galera, quando você chegar aqui na frente Desse teleporte Você só vai pra frente aqui, ó E você chega na casinha pegando fogo, meu garminho Vou tocar o monque pra evitar a tragédia aqui dentro dessa casinha Opa, a senhora aqui Opa, cadê a peça? Não tá aqui Vamos ver se ela tá aqui Eu não sei onde é que a peça fica direito aqui, galera Tá aqui, ó, em cima da casinha ali Bora lá Vamos lá levar essa pecinha E depois a última peça tá lá no milharal Que a gente vai pegar depois Por enquanto a gente não vai A gente só vai montar aqui Vamos lá pegar Vamos lá pra fazenda Pegar o O Double Tap Vamos lá, velho Bom, galera, essa já deve estar sendo a segunda parte do episódio de Transit aqui, cara Então se você quer que eu continue trazendo Transit, cara Por favor, deixa o seu like aí Que é muito importante, cara Pra mim tá Pra mim tá motivado a trazer mais zombies pro canal 200, 300 likezinho nesse vídeo aqui Seria muito importante Então deixa o seu likezinho Não custa nada Se você gosta de zombies Você mesmo que não gosta, cara Dê motivação mesmo assim pra mim tá trazendo Deixando o seu like aí Que é sempre muito importante Pra divulgação do vídeo, do canal E caso você não seja inscrito e quer receber nossos conteúdos Se inscreva Estamos chegando aí a 13 mil inscritos Então se você ajudar aí A gente vai chegar a 13 mil inscritos logo, logo A gente não vai fazer mais nada aqui Deixa eu só ver se eu tirei a caixa daqui Não, a caixa tá aqui Então vamos tirá-la daqui E galera, como prometido pra vocês Se o feedback tivesse bom Eu iria trazer Não, foi embora Ganhei a ASMR Eu iria trazer gameplay dos homens aqui com vocês Então eu vou cumprir com a minha palavra Próximo mapa vou chamar os inscritos Só tem que vir esse zumbi logo, cara Passou de round Vamos lá, vai embora a caixa Porque eu não te quero aqui, velho Vai, vai, vai embora Agora a gente pode vazar Vamos lá pegar Deixa eu ver Eu já tinha visto o que tinha aqui Não me lembro se eu tinha visto o que tinha aqui Deixa eu ver Deixa eu aproveitar e ver de novo Ah, a peça do Gavanouco tá aqui, meu amigo Então vamos lá montar o Gavanouco, né, cara Montar e já pegá-lo Aí depois a gente não precisa voltar mais pra cá A gente vai fazendo ponto com a nossa RPD Marotex aqui, velho Bora, 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 bora Vou matar rápido aqui Vamos pegar esse Kabum pra passar de round rápido Já que a gente tá demorando demais Já estamos na segunda parte E até agora a gente tá no round 7, cara Se eu tivesse feito o tradicional Já teria um round muito mais alto Vou pegar aqui Bora lá, bora lá, bora lá Opa Mais um Kabum Vamos lá, round 8 Boa Agora a gente vai lá pegar O Double Tap A gente já tá quase terminando De fazer todas as paradas que a gente precisa Vou pegar aqui a Regan pra dar mais rápido Eu não deveria abrir ali a parada do Da Fazenda Pra nós conseguir passar mais rápido Mas eu vou abrir Vou pegar o Double Tap Talvez eu acho que eu tenho uma LMG na geladeira Então vai acabar que a gente não vai não precisar Da porque a gente é nossa RPD Vou trocar só de arma daí Bora lá, já estamos chegando Vamos ficar aqui até o ônibus vir Depois a gente vai pro ônibus e pega a última peça do A Jet Gun Bora lá, bora lá Vamos pegar aqui Double Tap Temos 3 mil doletas ainda A gente vai abrir Vamos matar aqui com a Regan rapidão Vamos lá ver se tem um Max Zemo aí Eu não preciso de munição Mas eu gosto sempre de deixar a arma na geladeira Cheia Vamos ver que arma que tá aqui Ah, é RPD com PK Punch Só troquei a RPD pela RPD Por isso que era a Hammer que tava aqui Bora lá, bora lá Vamos esperar o ônibus vir E vamos passar o round rápido aqui Acho que eu nem vou dar PK Punch na Regan, galera Só que com essa aqui a gente já vai até o 30 fácil Agora veio o Max Zemo Agora que eu não queria mais Round 9 Vou pegar a Claymore aqui Vou pegar tudo Mesmo não precisando até o round 30 Eu vou pegar Boa que já veio a pau que veio aqui Tá escada aqui já Bora lá ônibus Vamos lá, cadê tu filho Vamos lá pra carregar aqui Gastar a bala mesmo Porque eu não quero perder muito tempo Mais tempo que a gente já perdeu Fazendo as paradas, cara E eu ia ficar mais longo do que eu queria Mas tá bom Pelo menos eu tô trazendo os homens Que vocês pediram, né galera Bora lá, velho Bora lá Cadê esse ônibus, cara? O ônibus não vem, velho Tá com um insta-kill E eu tô dando 3 giros pra matar um zumbi Sendo que eu consigo matar com uma Só consigo matar sem atirar Só no Gavanox Mas beleza Vamos zumbi Isso que demora Porque o zumbi vem daqui de longe Bosta aqui Vamos matar ele rapidão aqui Vai, boss Vamos logo, boss Round 10, cara Já deu 25 minutos de gameplay Eu tô no round 10 Legal Tá vindo ônibus Vamos ônibus Vamos, vamos, vamos Rápido Estaciona aí, meu querido Não dá pra montar ele assim Andando ainda Ah, se não tiver certo Eu vou fazer um inimigo Atrás de mim, cara Vamos entrar nele aqui Porque ele já vai vazar daqui Bora lá, meu garoto Bora lá, meu garoto E agora Dou PK Punch na rega Ou não dou Ah, vou dar só pra abrir Lá pra o PK Punch Vocês verem Vamos, vamos, vamos Cara, dá pra pegar Round 30 muito rápido Cara, eu demorei demais Aqui, cara Você é louco Eu acho que ele tá ligado Aqui no milharal Não Eu não acredito Deixa ele aberto aqui Nossa, isso foi muito legal Deixa eu só desabechar o bichinho aqui Cadê o bicho, véi? Vamos deixar ele aqui Porque daí a gente já vaga Bora lá, pegar a última peça, meu amigo Opa, cadê? Cadê? Opa, é aqui Vamos lá Tem três lugares pra respawn também Um é aqui, não tá O outro é aqui Que tá aqui E o outro respawn É aqui nessa Nessa bancadinha Nessa mesinha Ele será com o mecão Daquele negócio Prateleira Prateleira Agora bora lá Vamos lá montar Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Pra quem não queria que o vídeo ficasse longo Eu enrolei demais Vai, vai na cidade Vai Ah, velho Tá bom Vamos voltar aqui Que é pertinho A gente tem que ainda lá Pegar e ligar o Botar A nossa parada lá Pra ligar O pack a punch Bora lá Vamos lá fazer essa parada Provavelmente essa Estará sendo a segunda parte, galera Porque o vídeo vai ficar mais longo Do que eu queria, cara Então Se essa for a segunda parte, cara Deixa o seu like aí Pra fortalecer Que é muito importante, galera Porque os vídeos de zombies Tem muito menos like Do que o normal Então Deixa o seu like aí No vídeozinho de zombies, cara Que é sempre muito importante E caso você não seja inscrito Se inscreva Arruma aí As 13 mil inscritos Bora lá Vamos montar aqui Depois a gente pega Porque a gente tem que dar P.K. Punch antes Espero que a minha turbina Esteja em condições A gente usou ela pra Abrir a parada lá Mas acho que vai ser de boa Vamos lá, velho A gente ganha Já tá tudo pronto agora É só dar P.K. Punch E depois matar Quem joga as homens Vai me xingar Por eu tá demorando Esse tempo todo Pra pegar um round de 30 Né, cara Ainda aí Eu não segurei o zumbi Pra fazer nada também Só que Enquanto que eu tô andando aqui Na névoa O zumbi não vem E eu não mato ninguém Enquanto eu tô andando Aqui também É por isso que demorou Logo logo a gente já termina De fazer tudo aqui Fica de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espero que a minha turbina Esteja boa Não precisa botar a turbina Lá embaixo Você colocando ela aqui Se ela estiver em condições Ela já vai funcionar Então Vamos voltar lá rapidão Ver se a gente Se ela vai estar em condições Até ela chegar lá Vamos lá Vamos correndo Em BR aqui Super de boa De andar aqui na névoa Não sei o que o Charlie reclama Ainda mais que eu Acho que é o sol Aquela parada lá Você enxerga De boa Vai 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 Nesse exato momento Tá 30 minutos de gameplay No round 10 Com 30 minutos Eu pego o round 30 Se eu não fizer nada Só matar Até de MP5 Eu pego o round 30 Só que eu quero mostrar Tudo que dá pra fazer No mapa Por isso Estamos chegando Vamos lá Vai 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 Rápido 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 Obrigado.